Que lugar mais lindo, Rio Paramirim E aqui Uma triste realidade A árvore caiu E virou uma ponta Em cima do rio Já pensou o rio cheio E a lã aí passando por cima Deve ser uma aventura em tanto E não é só Uma árvore não, olha Tombou E aqui Para vocês verem Duas árvores Gigantes, por sinal E o rio vai ficando mais pobre Pouco a pouco Quantos anos Não tem Estas duas árvores O Humberto também está indo lá É um lugar muito bonito Para Fazer fotos Vídeos A lã também vai retornar E é conhecendo Nossa região Olha A ponte natural E o rio Só tem umas gotas de água Só para saciar A sede dos passarinhos Em pleno rio Paramirim A árvore caiu E se transformou Em uma ponte A lã Vai mostrar para vocês A habilidade que ele tem A habilidade desde criança Conseguida aí Nas matas de Paramirim É uma ponte natural Olha A força do rio Derrubou a árvore Por sinal Uma enorme árvore Virou uma ponte Eu não duvido nada Que daqui a um dia Vem algumas pessoas Que cortem Para levar madeira Porque o povo De nossa região Só quer saber de lucro De destruição O rio está praticamente seco Um pouquinho de água Aqui é para os pássaros Tem muitos virinos Aqui Pulando E lá a ponte Se fosse o Domingão do Faustão Era a ponte do rio que cai Ai, ai Ai Um pouquinho de água Olhe Ít Preis Eこの E tipo É Es 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 Uh Va Mais Obrigado.